Oi gente, tudo bem? Eu sou o Claudinho e eu sou a Amanda e hoje a gente vai falar pra você como escolher um país pra morar fora. Quer saber tudo? Então vem com a gente! Mas antes de começar, eu quero te pedir a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos que toda semana tem que correr os nomes pra vocês, não é, Claudinho? É verdade. E aproveitar pra deixar o convite pra você que nos assiste aqui no YouTube e não conhece os outros nossos canais de comunicação, nós temos também um podcast que chama Partiu Morar Fora, tenho certeza que você vai gostar, já temos mais de 100 episódios publicados e recebemos pessoas do mundo todo pra falar sobre a experiência de morar fora. Ouve lá e depois conta pra gente o que você achou. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Então vamos lá! A primeira coisa que você tem que ter em mente é que morar fora não é modinha, morar fora é uma decisão pra sua vida. Muita coisa vai mudar. Então você não tem que seguir tendências ou copiar os outros, você tem que fazer porque realmente você quer. Porque você quer algo novo, não é, Claudinho? É verdade. Além disso, é importante considerar o seu estilo de vida antes de escolher o país pra onde você quer morar fora. Por quê? Porque às vezes, imagina, você é uma pessoa que não gosta de frio. Então se você escolher um país, né? Por exemplo, o Canadá. É um país que é muito frio no inverno e que isso pode parecer no primeiro momento encantador, porque a neve de longe é muito bonita, mas de perto, pra quem vive nos países onde tem muita neve, poderão nos dizer melhor. Agora, de perto, é frio, é molhado e pra quem não gosta e não tá acostumado, isso pode ser um problema. Que parece bobo, mas faz muita diferença. Aliás, a gente já até falou disso em um dos episódios do nosso podcast, quando a gente morou na Inglaterra e a gente sentiu muito essa questão do clima. É verdade. Além disso, né? Existem alguns países mais do norte, né? Que são muito frios e também são cinzentos, né? Isso pega bastante no nosso humor, no nosso dia a dia. Como que a gente vai se relacionar com isso, né? Será que a gente tá preparado pra enfrentar esse frio, esses dias nublados? Como que vai ser pra você? Será que você tá emocionalmente preparado ou você prefere morar num lugar que tem praia, num lugar mais quente? Como que é isso pra você? Outro aspecto importante pra você ter em conta, é claro, é a sua saúde ou questão financeira. Por quê? Muitos países, né? Principalmente países nórdicos, por exemplo, são países muito caros pra quem quer começar uma vida. Então, dê uma olhadinha pras suas economias, veja como tá, né? A sua folga financeira e também leve em consideração isso. Porque imagine que você vai recomeçar. Então você vai ter que alugar uma casa, um apartamento, vai ter que dar calção, vai ter que imobiliar ou não a sua casa, comprar edredom, travesseiro, cobertura, enfim. Começar a vida e, dependendo do país que você escolher, isso pode se tornar inviável financeiramente. Então, um dos aspectos importantes a ter em conta na hora de escolher um país pra morar fora, é claro, é o custo de vida nesse país e nunca esquecer. Nos primeiros meses ou até anos você ainda vai ter que converter um pouco da moeda, né? Então o nosso real, lá brasileiro, é um tanto desvalorizado em relação a outras moedas. Eu acho que isso é importante ter em consideração. É importante também respeitar o seu estilo de vida. O que você gosta de fazer, né? Se você gosta de praia, por exemplo, a Austrália pode ser um país ideal. Se você gosta do frio, pode ser o Canadá, vários países, várias cidades dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos é um país enorme, gigante. É o país da Europa. Não é da Europa. América do Norte. E existem várias cidades muito diferentes, né? Então, tem as costas, né? Normalmente onde tem mais população, as costas dos Estados Unidos, né? Os dois lados, o leste e o oeste. Por exemplo, Nova Iorque, o pessoal gosta muito de morar, só que o custo de vida é alto. Tem a Califórnia, que o pessoal gosta bastante também, Flórida. Então tudo vai depender do seu estilo de vida. Dentro do próprio país, de um país, existem cidades completamente diferentes e regiões. Nós moramos, por exemplo, em Portugal. E aqui, em Portugal, mesmo sendo um país pequeno, de 10 milhões de habitantes, existe muita diferença entre as regiões. É verdade. E se tratando de Estados Unidos e o próprio Canadá, a gente está falando de países continentes, né? Então, é mais ou menos que nem o Brasil. O Brasil. A gente fala de Porto Alegre, eu falo de Manaus. É o mesmo país, mas são realidades completamente distintas, né? Outro aspecto interessante que deve ser, claro, considerado é você conversar com a pessoa que você resolveu casar. No caso, eu casei com essa aqui e a gente tem que conversar. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes o sonho é de um só. E se você tem família, tem filhos, tá? Você é solteiro, vai lá, boa sorte, boa vida. Agora, se você já é casado, ou casado, tem filhos, e vai, por exemplo, levar sogra, levar outras pessoas da família, é importante você conversar com essas pessoas, porque muitas vezes o sonho é de uma pessoa só. Então, a gente já conheceu pessoas que vieram morar fora e sonhavam muito em morar fora. Aí você olhava para a esposa e a esposa estava assim... Ela estava no sonho do outro, não era o sonho dela. Eu não queria estar aqui, por exemplo. E aí, isso é um problema. Por quê? Porque você vai passar por algumas dificuldades, né? E recomeçar não é fácil. E se tiver o sonho sendo só seu, você vai falar, não, beleza, eu vou passar por isso, vou superar e tal. E se tiver com a pessoa, né, que está ao seu lado, que ela diga, não, é verdade, a gente vai passar por isso junto. É diferente de, é, eu sabia, eu acei, eu sempre disse, eu não queria vir, essa gente vai dar merda, não sei o quê. Então, é importante que você sente, faça uma reunião, né? Especialmente com as pessoas que moram dentro da sua casa, para dizer, olha, eu estou pensando, eu acho que é interessante, eu já pesquisei isso e isso, o que vocês acham da ideia. E, claro, quanto mais velhinhos, né, maiores forem os filhos, é importante também colocá-los na conversa para que eles também se sintam inseridos e, claro, comecem a sentir o gostinho daquela nova experiência que está para chegar na vida da família. É verdade, eu já gravei um vídeo sobre isso, né, dicas para morar fora com filhos, vou deixar aqui no card para vocês. Na minha testa. Aqui. Então, é importante que você converse com os filhos, que mostre o lado positivo dessa mudança, né, o que vai ser bom naquele outro país, né? Por que que vocês estão pensando em mudar e o que vai melhorar na vida da família, né? Isso tem que ser uma decisão em conjunto. É verdade. Porém, contudo, todavia, entretanto, temos que dar uma dica, que é, não saia por aí contando para todo mundo que você está pensando em morar fora. Isso porque, por experiência própria, normalmente você vai ver as pessoas jogando muita água na sua churrasqueira, querendo atrapalhar o seu churrasco. Então, faça os planos com a sua família, com as pessoas que vivem na sua casa. Inicialmente, se você não se sentir tão seguro ou segura, faça sozinho e depois apresente para as pessoas. Mas não saia contando aí para todo mundo porque é aquela história, né, a tal da inveja tem bons ouvidos e bons olhos. Então, faça o seu, né, o seu planejamento inicialmente sozinho ou sozinha, depois apresente para as pessoas que são próximas a você e também não espere muita aprovação. Não. Porque geralmente as pessoas que não querem morar fora, né, ou que não tem esse desejo, elas têm muito medo, muito receio do novo e que provavelmente não é o seu caso, por isso você está assistindo esse vídeo. É verdade. Quando a gente começou a planejar e morar fora, né, a gente começou com um planejamento de quase um ano, né? Então já começamos a preparar os documentos, fazer o passaporte, puxar tudo certinho, né, fazer uma nova carteira de identidade atualizada, com uma foto atualizada. Então começamos por várias etapas, né, depois de procurar uma universidade que a gente fica ali da tarde para fazer um mestrado. Então foram vários meses de planejamento e assim, a experiência de morar fora é muito individual. E tem gente que não vai entender o seu sonho. Até na cidade que a gente mora, eu conheço gente que morou aqui onde eu moro e odiou. E eu sou apaixonado, então é diferente. Aliás, aproveitar uma coisinha que a Amanda falou e complementar. Tudo bem que a gente acha que querer é poder, mas isso na realidade do morar fora nem sempre é possível. E vou dizer por quê. Existem muitos países onde o trâmite, né, de conseguir um visto e tal é bastante complicado. Então assim, isso é outro aspecto que você tem que ter em consideração. Antes de decidir pelo país, olha a parte burocrática e como você vai conseguir fazer para sair do Brasil, né, ou do seu país de origem, já com os documentos todos certinhos. Por que a gente fala isso? Porque a gente já entrevistou e já participou aqui com a gente no nosso canal e no nosso podcast. Pessoas que vieram morar em Portugal, por exemplo, e vieram como turista e resolveram ficar e deu um problemão gigante. Então a gente não aconselha que você faça isso. Idealmente é que você já saia do Brasil ou do seu país de origem com o visto para morar nesse novo país. Então tenha isso em consideração. Porque existem países que são um pouco mais complicados. Vou dar um exemplo. O Japão, por exemplo. A China. São países que têm legislações muito apertadas em relação à imigração. Então, ah, eu sonho agora lá. Tá, calma. Como é que isso vai acontecer na parte prática e burocrática? E também, por exemplo, o Canadá. No Canadá, você pode se candidatar para morar no Canadá, mesmo sem ter um trabalho ainda. Porque, assim, existem vários tipos de visto, né? O visto que tem um sponsor, né, que é uma empresa que vai te patrocinar um visto de trabalho. Ou então, por exemplo, no caso do Canadá, você pode se candidatar por conta própria. E aí tem uma fila, né? Uma lista de pessoas que podem entrar todos os anos. Que eles fazem avaliação por pontos. Se você vai ser um imigrante desejado ou não para o país. Exato. E aí também no Canadá eles fazem aqueles sorteios, né? Sorteios, sim. Então se você está lá na lista e provavelmente, né, se for sorteado, isso abre as portas para você. Mas tenha isso em consideração. Interessante lembrar você que está assistindo esse vídeo, que se você está querendo morar fora e tem uma profissão, né? Você pode também atuar nessa profissão no país de destino. Mas comece a pesquisar quais são os processos burocráticos que você tem pela frente. E a mandinha é melhor do que eu estou falando isso. É verdade. Algumas profissões precisam da validação do diploma. Como é o caso da área médica, por exemplo. Você não pode atuar em outro país sem validar o seu diploma. Então você precisa pesquisar isso com antecedência e muitas vezes pode fazer esse processo burocrático ainda estando no Brasil. Muitas universidades de muitos países aceitam os documentos pelo correio. Então é um bom processo, né? Um bom início que você já pode fazer antes de mudar de país. Entrar em contato com as universidades ou com... Empresas. Ou com as empresas ou então com a Direção Geral de Educação, né? Com o Ministério da Educação daquele país. E pesquisar como que é o trâmite para validar o seu diploma, se é necessário na sua área. Aliás, deixamos aqui o convite para você acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br Eu vou deixar aqui embaixo. Entra lá no nosso site. A gente tem mais de duas mil matérias publicadas. E com certeza a gente tem alguma coisa para acrescentar aí no seu percurso de morar fora. Ou encontrar a tão desejada vaga de emprego. É verdade. E claro, se você precisar de ajuda para fazer o seu currículo em inglês, deixar o seu LinkedIn ajeitadinho e, claro, isso como parte do seu planejamento, entre em contato com a gente, principalmente com a Dona Amandinha, que ela sabe fazer isso e deixa o seu currículo em inglês topíssimo. Deixa o seu LinkedIn arrumadinho e você já vai conseguir procurando emprego no seu país de destino. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso e-mail de contato, que é o vagaspelomundo.com. Você pode entrar lá em contato com a Amandinha e colocar orçamento, currículo, que ela te responde. com certeza vai fazer um trabalho muito legal para ajudar você nesse processo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir e se informar e começar o seu planejamento para morar fora. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. E, claro, deixar o seu like, que isso ajuda bastante. E um comentário, que a gente vai ficar muito feliz em saber que você está assistindo. E também nos siga em nossas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba vagaspelomundo. Vou deixar aqui embaixo para você. Agradecer demais você que assistiu a gente até agora. Desejar um ótimo ano e que tudo dê certo na sua caminhada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!